Música O Parlamento Nacional questiona a EFAES, a ANB, então agora ela funciona, também ela iria funcionário. A EFAES não dá o Instituto Público e a ANB e a papel atuá-lo em especial no fiscalização da atividade econômica, sanitária e alimentar. Mas bem, a Rússia Fulanzaneiro está agora e fecha no serviço LALAU, também menos funcionário, a fã em governo que estende funcionários e a minha contrato. Não é deputada bancária PLP, Maria Angelina Sarmento, preocupa o funcionamento da EFAES, também não é o seu governo atuá-lo recruta funcionário, o debele reforça serviço e a EFAES. A atividade de inspeção na fiscalização mostrou benefício atuá-lo em receitas domésticas. Lhe, você selou multa para o produto, se não vai lhe o prazo. Mas bem, o funcionário da EFAES tem certeza sobre o contrato. Não é implica que a EFAES é o serviço de inspeção na fiscalização e que a EFAES mostrou receitas para o Estado. A EFAES é o orçamento de 2024. E a EFAES é o montante de 946.963, base salários e vencimentos. E em 2016, recruta a ONU é a Mahamutu Nenú Luresin Lima, o seleção por mérito. Mas bem, se a EFAES estão agora, retando informação com o contrato. Agora, funcionários, o total, 118 pessoas, mas que se deram que retam a extensão do contrato. Não é, o subamecai atuá-lo toma medidas, também a atividade de inspeção na fiscalização, e a impacto rua. E a EFAES controla produtos, que não é, o prazo, que garante à população o consumo e que não é saudável. Não é, o impacto, mas que se deram que receitas. Antes, a EFAES é o funcionário que a EFAES é o funcionário que a EFAES é o de Nenú Luresin Lima. Também o funcionário contratado, a EFAES é o contrato que termina hoje, e a EFAES é o funcionário que a EFAES é o de Nenú Luresin Lima. E a EFAES é o funcionário que a EFAES é o de Nenú Luresin Lima. O governo de Rússia é o vice-primeiro-ministro, no ministro coronário de Assuntos Econômicos, no ministro de Turismo e Ambiente, Francisco Alboa de Leite, decide lá prolongar o funcionário contratado, o CIRA e o Instituto Público na Empresa Pública. Não é, o contrato termina, e a Loura, o Torre sem ida, o fulano dezembro, Tinarijo, Rua, Rolessentolo. Romalo Neves, Jaime dos Santos, GEMEN. Tinarijo, Rolessentolo. Tinarijo, Rolessentolo.